Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu demorei muito pra aprender também. Ainda tem muita coisa pra aprender. Espero que você goste, seja muito abençoado. Já deixa teu like, se inscreve no canal pra não perder vídeo novo quando aparecer. Aperte sininho também, tá? Vem comigo. Hoje eu vou trazer algumas dicas de como conduzir a igreja em adoração. Você já passou pelo momento de começar um momento de adoração na igreja e a igreja reagir de uma forma não muito agradável, que você não gosta muito, tipo, morgar, sabe? Peixe morto, assim. Ou você começou uma música animada e de repente a igreja... Hugo. Hoje eu já vivi isso e é muito chato, é muito triste. Às vezes a gente até se culpa, né? A gente às vezes acha que o erro tá na gente. E às vezes tá na gente, mas às vezes não tá na gente. E eu espero que Deus fale com você através desse vídeo. A primeira coisa que eu acho importante de falar é sobre discernimento espiritual. A gente tem que entender o que acontece quando a gente vai ministrar a louva na igreja. Quando a gente vai conduzir o momento de adoração. O que é que acontece? Se sou eu que sou travada? Se sou eu que não tenho a vida de adoração em casa e quero que a igreja flua em unção. Na verdade eu não tenho unção nenhuma. Ou se é a igreja que talvez esteja preocupada. Que talvez esteja cansada. Que talvez esteja com a mente bem longe dali. Eu acho que a gente tem que analisar e ter discernimento espiritual pra saber o que é que tá acontecendo. Qual o problema. Pra gente tentar solucionar da melhor forma. Quando a gente vai conduzir o momento de adoração. A primeira coisa que eu tenho que pensar é nas músicas. As músicas elas fazem diferença. Às vezes você tem que estudar o perfil da igreja que você tá. Então por exemplo, se eu tô numa igreja que é mais clássica. Que é mais, digamos, entre aspas, antiga. Assim, que os irmãos são mais antigos. Que eles gostam de meninas. Mais antigos que eles gostam. Do tipo musical isso influencia. Porque se uma igreja é bem clássica. E eu coloco uma música rock'n'roll. Não vai rolar muito bem não. Não vai ter aceitação. Vai ter muita crítica. E não há nenhum problema com rock'n'roll, claro. E também não há nenhum problema com esses irmãos que tem problema com rock'n'roll. Ele só não foi da época deles. Eles não conseguem absorver isso. Enfim. Ninguém tá errado. Eu só acho que eles deveriam ter mais empatia com a gente, né? Porque músicos sofrem com isso, viu? Com o estilo musical em igreja. Mas o que é que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar aqui. Tenham cuidado nas músicas que vocês forem escolher. Se é uma igreja mais tradicional, ínos tradicionais. Se é uma igreja mais jovenhal, ínos mais jovenhal. Se você é uma igreja tradicional e quer trazer uma jovialidade. As músicas mais atuais, aí você vai trazendo devagarinho. Vai colocando uma música clássica com um estilo diferente, por exemplo. Porque ele vive. Existe uma versão muito boa por aqui no YouTube do Vitor Valente. Que é uma música mais animadinha. Tem um rock. Tem uma música tradicional da harpa cristã. Massa. Vamos começando assim. Daqui a pouco a igreja tá envolvida em músicas que são jovens e atuais. Mas como é que eu vou conduzir a igreja em adoração? Bom, vou começar as dicas agora. Isso foi só uma introduçãozinha pra aquecer. A primeira dica é tenha uma vida de adoração. Não tem como você conduzir a igreja em adoração se você não vive uma vida de adoração. Eu costumo dizer isso muito no Unchalolovo em que eu faço parte. Que o que eu vivo com Deus na igreja é o reflexo do que eu vivo em casa. Não é porque eu vivo extraordinário na igreja e em casa pouco, não. Se eu tenho uma vida extraordinária com Deus na minha casa, no meu dia a dia. Onde ninguém tá me observando na igreja. Vai ser uma porção, um reflexo do que eu já vivo em casa. Então não há como a igreja flui em adoração se você não flui em adoração. Não há como a igreja amar o momento de adoração se você não ama. Não há como. Então tenha uma vida de adoração. Ore. Faça devocionais cantando. Faça devocionais tocando pra Deus. Os instrumentistas aí que estão me assistindo. Vocês têm um papel muito importante também. Vamos parar de colocar a culpa em quem ministra a louvor. Às vezes a pessoa que tá ministrando nos instrumentos, infelizmente, às vezes é o problema da função fluir, sabe? Porque a pessoa já vai, tipo, enfim, né? Pensando na técnica já vai preocupado. Já vai cheio de coisa. Talvez até cheio de pecado. Não tem como a função fluir de Deus no meio de uma bagunça toda, né? A gente precisa ter uma vida de santidade. A gente precisa viver em oração. A gente precisa viver em adoração pra conseguir conduzir a igreja em adoração. A segunda dica é... Se preparem antes de ministrar a louvor. O que é que eu quero dizer com isso? A técnica é muito importante. Então, a gente precisa saber todos os detalhes da música. A partir da ponte, a partir da introdução, a partir da cabeça da música, a partir do refrão. Enfim, tudo é importante. Eu tenho que saber a técnica também. Porque é difícil eu conduzir a igreja em adoração se eu erro na técnica. Se eu erro, todo mundo vai olhar pro erro e vai esquecer do momento que é adorar a Deus. Enfim, tentem evitar erros, mas tem um vídeo aqui sobre erros que eu espero que é muito bom que você assista. Eu espero que você assista. Eu vou deixar por aqui no card. É aqui. Eu acho que é aqui. Eu vou deixar no card, tá bom? Terceira dica. Ore pela igreja e pela unção de Deus. Você tem que orar antes do momento acontecer. Então, comece a gerar em oração, no reino espiritual, aquele momento. Senhor, quando começar a ministrar a louvor com a tua unção, a flúor. Comece a pedir a Deus unção. Comece a pedir a glória de Deus naquele lugar. E quando começar, realmente o ambiente vai estar todo preparado. Quarta dica. Tenha amor. O amor é importante. Por quê, gente? Porque se você não ama a igreja que você vai ministrar a louvor, se você não sente amor, você não consegue ministrar direito. Por exemplo, teve uma experiência que eu tive de que eu comecei a ministrar a louvor e a igreja tava muito morgada, muito sem parar a dona. E eu vi a cara dos irmãos de preocupação. Sabe quando você olha pras pessoas e você vê que elas estão assim, cantando, mas elas estão assim, tipo, sabe, preocupadas, pensando em alguma coisa. Foi isso que eu percebi. E aí eu disse, velho, a unção não tá, a adoração não tá fluindo. Aí eu tive que parar, parei a música, né? Pros meninos ficarem num sonzinho ambiente. Comecei a conversar com a igreja, com amor. Comecei a orientar. Irmãos, a Bíblia nos fala, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem que cuidar de nós, ele tem que cuidar de você, não se preocupe. Esse não é o momento que a gente tem que estar preocupado, mas esse é o momento que a gente tem que entregar tudo ao Senhor, que a gente tem que adorar ele em espírito e em verdade, se juntar com os anjos que cantam sem parar, uma adoração perfeita a Deus, então vamos adorar. Eu comecei a conversar com a igreja, eu comecei a perceber um tipo assim, realmente, e ela tem razão, tenho que me ligar, tô meio errado aí nessa história. E a igreja começou a fluir em adoração e a adoração fluiu. E o que é que acontece? Muita gente que não tem amor, que é a quarta dica que eu falei, elas não agem assim com amor, elas agem com ignorância, elas dizem, irmão, você veio aqui pra quê? Afinal, levanta a mão da glória, não sei o quê, fica brigando, sabe? E não pode, minha gente, não pode. Vamos agir com amor, vamos amar os nossos irmãos, porque eles são pessoas importantes. E preciosas que Jesus morreu por eles também, assim como morreu por nós. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Tem amor, quando for, quando a igreja adoração é importante, tem amor. Não olha pra multidão com números, que pode te oferecer alguma coisa ou te elogiar. Olha como pessoas precisam de Deus, que são preciosas, sabe? Quinta dica, concentra o seu coração no real propósito. Então, concentra teu coração no que realmente importa. O que é que realmente importa? Não é adorar a Deus naquele momento? Então, se eu tenho certeza, se eu tenho convicção do que importa, que é a adoração a Deus, eu vou agir de maneira diferente. O que é o que isso significa? Significa que eu vou me comportar de maneira diferente, não importa como tá meu cabelo, não importa como tá minha maquiagem, não importa se eu tô toda borrada, o que importa é a adoração a Deus. Então, não importa os melismas, a técnica, então nem focar demais na técnica, nem focar demais na alção, viva em equilíbrio, equilíbrio é importante. E é isso, acho que são as dicas que eu tenho pra vocês, sobre como ministrar, como dizer igreja em adoração. Eu gravei um vídeo aqui no canal, como ministrar louvor na igreja. Vou deixar por aqui, em algum lugar, eu acho que aqui, em algum lugar. Espero que vocês sejam abençoados, espero que Deus fale com vocês. Entra lá, fala comigo, me dá um feedback do que você acha desses vídeos. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dica. Manda pros ministérios de louvor da tua igreja, manda pros teus amigos, deixa teu like, se inscreve, aperte sininho. Tem que apertar o sininho pra receber notificação quando aparecer vídeo novo no canal. Não perde, tá bom? Espero que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Ah, me segue no YouTube, minha gente. Eu falo várias coisas lá, inclusive sobre o meu dia a dia. Espero que seja muito boa essa convivência. Me encontrem lá, porque eu quero conversar com vocês. Eu amo quando alguém vem conversar comigo, o que chega do YouTube. Eu fico tão feliz. Mas enfim, vão com Deus. Deus abençoe. Um grande beijo. Tchau.